Calma, calma ele junto, esconde, esconde, calma O que que tem ali? O que que você está escondendo aí? O que que é isso? Sai, sai, sai Fala galera do canal Filho do Berlim Oficial Galera, mais um vídeo aí, ó Primeiramente, quem não for inscrito no canal Inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa o like Ativa o sininho de notificação pra você ver no novo vídeo E o primeiro que comentar aí no nosso canal aí, ó Vai estar divulgando o canal aí, dando uma força pro canal aí Fortalecer o canal, beleza rapaziada? Dá um salve pra galera aqui, Filho do Berlim Galera, quem tá acompanhando o canal aí, tá vendo os vídeos aí, ó Sabendo sobre o moleque do mato, o que aconteceu com ele Filho do mestre aí que invadiu nossa casa, né Tava pegando as coisas do Filho do Berlim aí, ó E vai mostrar uma coisa pra vocês aí, pera aí rapaziada Vai galera, vai estar vendo o Filho do mestre ali, ó Vai seguir ele rapaziada, ele tá aqui atrás da mão escondida aqui, ó Dá um zoom na câmera aqui, ó Ele tá com alguma coisa na mão, ó Olha lá rapaziada Vai seguir ele, firmeza? Vamos seguir ele, vamos seguir ele Vai rapaziada Vai seguir ele, vamos, vamos ver ele Vamos, 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 vamos Vai rapaziada, vai seguir o Filho do mestre Calma, calma devagar Vai ver onde que ele vai Faz dias já que ele tá tentando seguir ele Ele some ali, entra ali atrás ali, ele some, ó Vai cabelito ali, galera Caralá, tem outro caralá, galera Calma, 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 calma Ali rapaziada, ó Ele tá carregando duas coisas na mão Acho que ele tá indo na cidade buscar comida por dentro Beleza rapaziada Vamos ver o que ele tá fazendo aqui nessa mata aqui, ó Tá ligando, cuidado Olha pro chão, às vezes tem cobra ali Você lembra aí, pode ser como o moleque do mestre Olha lá rapaziada Rapaziada Vai ficar carregando ele, gente Ele entra no meio da mata dele e some, rapaziada Vamos ver o que ele tá fazendo aí Devagar aí, Berlim Filho do mato, filho do mato Padia que ele tá seguindo ele Olha ele, valeu Olha lá, ele tá dando a caba Filho do meu Caralho, ele tá dando mais uma coisa, filho do meu Filho do meu Não precisa desmascarar esses caras aí Aí, Berlim O que é esse negócio aí com o moleque do mato trazendo pra você aí? O que é isso? Vai dar aí, tem alguma coisa O que é que tem aqui no meio, Berlim? Vai dar aí, né? O que é isso? Calma, calma, Berlim Desconde, desconde, calma O que é que tem ali? O que é que você tá escondendo aí? O que é isso? Sai, sai, sai O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Não vem para cá para esse lado mais sozinho. Olha lá, ele está lá para ter alguma coisa que cuidar. Olha lá, ele tirou a máscara. Tiraram a máscara. Olha lá a galinha. Olha lá o Berlim, vou dar um zoom na câmera aqui. Eu acho que ele está... Olha lá a galera, o que ele está arrumando? Olha lá o que ele está fazendo, ele está sonhando nós. Olha lá rapaziada. Olha sorte o moleque aí, olha. Deixa o moleque embora. Deixa o moleque embora rapaz. Sai, 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 sai. Vai gravar, vai encerrar o vídeo aí, falou? Olha, para, olha Berlim, para Berlim, para Berlim. Tchau, tchau.